Bom, galerinha, nesse episódio vocês vão ver coisas muito legais Então, meu, deixem um like aí embaixo porque é muito importante mesmo E quem gostou da ideia de eu reviver essa caixa, tudo bem? Deixa o like aí no vídeo, beleza? E, meu, se esse vídeo quiser bater 15 mil likes, eu vou liberar o modpack todinho pra vocês, galera Então, meu, se você quer o modpack, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga Pra esse vídeo chegar o mais rápido possível aos 15 mil likes E também se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falhou e tchau Ai, eu tenho que continuar treinando, eu tenho que ficar mais forte que esse cara Não é possível, ai, meu Deus do céu, essas coisas que ele tá me forçando a fazer Ai, tudo bem, tá, tô conseguindo dominar já o de fogo Ah, tô conseguindo fazer uma barreira de fogo Nossa, isso é muito bom, deixa eu conseguir fazer de água também Ah, ai, meu Deus do céu, não é tão fácil como eu pensei Eu tenho que dominar esse quequei em casa, não é possível Ai, que droga Ele tá vindo Ai, o que você quer agora? Vamos dar o meu garoto pro vídeo favorito Ai, para de falar que eu já sou o garoto favorito Lógico que é, lógico que é Você é a pessoa que, você ainda acha que vai conseguir me atingir com isso? Ai, seu maldito Você ainda não me falou quais são os seus planos O que você quer tanto comigo? Bom, já que a gente já fez um pacto, né? Então eu posso te contar as coisas que eu vou fazer Eu estou a ponto de me vingar, sabe de quem? De quem? Do seu papai Do meu pai? O que o meu pai fez pra você? Você não vai se vingar do meu pai Ah, liberação de Ying Yang Ai, ai Você, você tá bom, hein? Você tá treinando bastante até Mas eu quero me vingar do seu pai Pois ele roubou uma coisa do meu clã Ele roubou uma coisa do seu clã? E ele também destruiu várias pessoas Várias pessoas que eram inocentes do meu clã Será que meu pai roubou dele? Ah, meu pai não me falou nada Será que ele pegou O que meu pai pegou do seu clã? Eu não vou te contar o que ele pegou, né? Mas mesmo assim, agora Ó Seu pai Vai ser destruído Eu quero reviver, sabe quem? Uma pessoa que ele sempre odiou desde o começo Uma pessoa que já fez várias maldades na vila Você sabe quem é? Quem você vai reviver? O Kawaki Ai, seu maldito Eu não vou deixar você Eu vou usar ele Calma Você quer fazer eu e o Kawaki Como um exército pra você Me solta Isso mesmo Me solta Liberação, King Maldito Maldito Você acha mesmo que consegue impedir as coisas que eu vou fazer? Eu acho Eu vou conseguir impedir Tá, agora eu vou te encontrar Você vai fazer uma árvore do poder pra mim Vai Anda Faz Sério isso? Faz Anda Deixa eu me concentrar um pouquinho sozinho aqui Calma Eu já sei que eu posso fazer Já que ele quer fazer essa árvore do poder pra ficar Mais forte que meu pai Eu vou tentar fazer uma árvore do poder Com um fruto do podre Quando ele vai apodrecer de dentro pra fora Tá, tudo bem Anda Por que você quer tanto, Márvore do poder? Você quer ficar mais forte que meu pai? Lógico Eu quero destruir seu pai Mas anda, vai Não temos tempo Então você é mais fraco que meu pai Entendi Tá, tudo bem Não É que eu quero estraçalhar ele É isso Você é mais fraco que meu pai Admita isso Vai, anda logo Antes que eu peça com a cabeça Vai Isso Muito bem Você tá trilhando até Muito bem Ok Vai Eu tenho que fazer mais Isso Bota a chacra Vai Bota a chacra Eu vou fazer a melhor árvore do poder Que você sempre vai Vai comer o melhor fruto do poder Ok Agora Agora tem que se concentrar bastante, tá? Tá Eu acho que tá certo Vai Agora se concentra bastante na ponta Vai Fica um pouco longe Fica um pouco longe Fica um pouco longe Isso Isso Ok Ok Isso Muito bem Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Agora falta o fruto agora Ai Foi 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 Eu consegui fazer O fruto Isso Vamos ver a cor do fruto Opa Que fruto amarelo É um fruto amarelo É o melhor fruto que você vai comer Eu juro pra você Eu juro pra você Então deixa eu ver aqui dentro Pera aí Deixa eu ver aqui dentro Pera aí Pera aí Muito bem Deixa eu ver aqui dentro Ok 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 Fica à vontade Pode comer esse fruto do poder Pode comer esse fruto do poder Ok Vamos comer agora Vamos comer agora Pera 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 Calma Que eu tenho que Esse é o momento de glória Ah Ah O que que você tá olhando pra mim Nada Tô esperando você comer o meu fruto do poder Ué Você tem certeza Sim Claro Mas olha Uma coisa só Eu tenho que te falar uma coisa O que Se você continuar me obedecendo assim Eu posso até te fazer ficar comigo Entendeu Você vai ser um do meu exército Sabia Ah Isso é muito legal Isso é muito bom Isso Muito bem Mas calma Mas você vai acabar destruindo meu pai mesmo Então você para de destruir meu pai Você não vai se vingar dele Vamos lá Vou comer agora O que que é isso Gostou É o fruto do poder podre Agora você vai apodrecer De dentro pra fora Eu vou te pegar Eu vou te pegar Você não devia Despeça isso Você vai se arrepender Sério Você vai se arrepender muito Despeça isso agora Você não devia ter me dado esse poder Esses Kakegan Kais Você não devia ter feito isso Agora você vai se ver comigo E você não vai se vingar do meu pai Você não vai se vingar dele Você está ouvindo? Me solta disso aqui Seu Karekino Me solta Me solta disso aqui Agora que você está fraco Eu acho que Se você tomar um desse Vai doer né Eu acho que você tomar um Para Tira isso Tira isso Tira isso Ação de Yang Eu acho que você não vai aguentar isso Já que eu já estou tão fraco agora Morra Você não devia ter me sequestrado E é bom você nunca mais voltar para a vida Você está ouvindo? Se você Agora eu vou embora Se eu ver você de novo Eu vou acabar com você Seu maldito Agora Liberação De Ying Yang É o máximo E agora Que eu vou acabar E agora Se doer Eu vou fugir daqui Eu vou recuar por enquanto Mas eu vou descobrir como fazer Fazer você sofrer até Você nunca ter Querido Fazer isso comigo Consegui 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 fadir Com minha árvore pode Agora eu preciso voltar para a vila Meu Deus do céu Aonde que é a vila agora Meu Deus do céu Ai meu Deus Acho que eu consegui chegar Ai Ai Está difícil até de voar Ai meu Deus Ai Meu avô não vai acreditar Quando eu falar o que aconteceu comigo Eu preciso logo falar para ele Ai Ai O que aconteceu de verdade Ai meu Deus do céu Tá A partir desse cara Eu vou criar a minha Katsuki logo Sério Eu vou só criar isso agora Logo 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 Então eu já vou falar com o meu avô Ai Deixar de castigo Sim Deixar de castigo E não deixar mais isso aí É Não adianta Senão ele não vai escutar Será que Já vai indo Já chega lá no Orochimaru Já bate nele Senão ele não escuta o Orochimaru também Ai Vovô Boruto pode voltar Boruto Ai Saruto Ai Você está falando com o meu pai Sim Que história é essa Fala 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 Papai Filho Você voltou para a vila Ai Meio que voltei Papai Mas Eu tenho que contar algumas coisas Para o meu avô E depois ele te conta Ai Meu Deus do céu Já estava indo matar o Orochimaru Ai Meu Deus do céu Tá papai Eu estou aqui com o vovô Tá Ai Pronto O que você pensaram que tinha acontecido comigo A gente pensou que o Orochimaru tinha pegado você para fazer experimentos com você Não Foi alguém muito pior que o Orochimaru vovô Como assim? Muito pior Ah Era aquele Otsugi Sei lá O Otsugi Alpha O cara Fala com o Boruto junto Boruto Escuta isso Boruto Papai Quem me sequestrou foi aquele Otsugi Ele falou que você roubou alguma coisa do clã deles E você acabou com o clã deles E ele quer se vingar de você Ai meu Deus Não era para ninguém saber disso Ai meu Deus Boruto O que foi? Você fez aquilo mesmo? Eu fiz Tá comigo esse negócio do clã deles Mas tá A gente vai conseguir derrotar eles Relaxa filho É mas Ah depois você vê papai Depois você vê ninguém para a caixa Tá bom Daqui a pouco eu estou indo para aí Eu estou aqui perto dos senhores do Orochimaru Eu estou indo para lá para casa Tá Eu vou mostrando para o meu vovô aqui Ai meu Deus Tá Meu pai Meu pai ele pegou alguma coisa desse clã que é muito poderosa E esse cara quer se vingar dele Ele quer até reviver o Kawaki para ser parte do gesto dele Ele quer reviver o Kawaki e me usar no gesto dele O Kawaki? Não, 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 não pode ser Não pode, não pode, não pode E outra coisa Não O que? Ele me fez Meio que Ai meu Deus Ele implantou em mim Chakra de vários ninjas Pera, 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 não, 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 pera aí Isso é verdade Tá conseguindo ver? É células Sim Tendo rádio de rádio de rádio É células de vários ninjas Tubirama Tendo... Tem sua vovô, tem célula sua dentro de mim Pera aí, faz o seguinte, ó Eu vou te dar um comando que tu faz O que? Faz o seguinte Tá vendo ali naquelas árvores ali, ó Tô vendo Faz ela voltar um pouquinho lá da árvore Vai Voltar? Tenta fazer ela vir pra janela, entendeu? Ai Tô falhando Eu consigo usar o mugotão agora, vovô Ai meu Deus Isso é muito estranho pra minha cabeça Muito... Ai, agora Digamos que eu tô com o Vasco que ganha em casa dentro de mim agora, vovô Não sei, é esquisito isso, mas sei lá E... Sabe por que que ele me sequençou também? Hã Já que eu tô com esse chaka de vários ninjas Digamos que eu tenho meio que o poder da criação, sabe? Hã Ele queria que eu criasse um monte de árvores do poder pra ele Pra ele comer o fruto E ficar mais forte que você e meu pai e derrotar a gente E você fez alguma? Fiz E ele? E agora? Ele comeu? Só que eu fiz de uma, vovô Com o fruto apodrecido E ele começou a apodrecer de dentro pra fora Aí que eu consegui fugir dele Ah Nossa Ainda bem Pensei que você tinha feito uma árvore gigante do poder Não Eu fiz de uma podre e ele comeu E eu consegui meio que derrotar ele por enquanto Porque ele fugiu Mas Uma coisa, vovô Eu fiz meio que um pacto com ele Peraí, deixa eu ver só Tá furado a mão Não, não, não Vai dizer que é um pacto de sangue Boruto Boruto não parou Exatamente isso, vovô Mas Isso não vem ao caso agora Depois eu vou derrotar ele Eu sei que eu consigo derrotar ele depois Mas Você sabe que pacto de sangue é É mais complicado do que você pensa, né? Ah, eu sei, vovô Mas eu vou conseguir derrotar ele Tenho certeza Tá, tudo bem Agora eu quero te mostrar Seca aqui quem cai Eu vou ver aqui Tá, deixa eu ver Vem aqui fora Ah, tá Peraí, tô indo Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu Eu vou Você lembra que eu não dominava o elemento água? Uhum Eu consigo fazer o elemento água Você consegue fazer o elemento água? Sim, fica vendo Quer ver? Peraí Vai, tenta Vai, tenta Eu vou fazer os sinais Chuitão! Calma, calma, calma Não faz aí não Não faz aí não Faz aqui no outro lado Porque ali a gente ia usar pra fazer alguma explantação Usa aqui pra cá Vem pra cá Ai meu Deus do céu Aqui, ó Aqui, ó Tenta pra cá ali, ó Ali, ó Vai, me concentraaaar Chuitão! Nossa! É muita água Você tá controlando bastante, hein? Isso daí é ser longe do segundo Hokage, vovô Caramba! E você já viu E você já viu É muita água E você já viu Eu consigo fazer muita coisa agora, vovô Eu não sei o que fazer Ai meu Deus Tenta voltar essa água, vai Ah, eu consigo também Ah Vai, tenta 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 Eu acho que você não conseguiu tudo, hein? Ah, eu vou conseguir Ih, não adianta Essa água já tá colocada Ele não é mais do seu poder Ela já se colocou no lugar já Você acaba de criar uma fonte Por isso que eu preciso controlar mais E você diz que alguém cai, vovô Sim, sim Senão você vai acabar destruindo tudo Faz o seguinte Vamos tentar uma coisa? O quê? Você que sabe controlar pedra, né? Sei Então a gente vai tentar fazer uma coisa diferente Então Usa a pedra, o fogo e a água Tenta controlar os três ao mesmo tempo, vai Os três ao mesmo tempo? Sim, tenta Ai Tá Tudo bem, pedra, fogo e água Ah 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 É isso É isso Você consegue Você fez lava Ai meu Deus Isso é muito Vai acabar pegando fogo na floresta ali Ai meu Deus Meu Deus Isso é muito pra mim, vovô Mas, meu Vovô Ah Ele vai mesmo vir atrás de mim Eu tenho certeza disso Porque eu traí ele Mas Eu tô com uma ideia Ah O quê? Você lembra que eu queria reviver a Katsuki, né? Uhum Esse cara me fez Querer mais ainda reviver ele Reviver a Katsuki Porque Ele vai querer vir atrás de mim Vai querer vir atrás da vila Então a gente tem que fazer um grupo De ninjas do bem, vovô Então Eu tenho uma ideia Ah Sabe aquele esconderijo dos Uchihas? Sim, sim, sim Você não usa pra nada ele, né? Ah Às vezes eu usava pra meditar Pra controlar um poder aí Digamos Que eu quero fazer O esconderijo da nova Katsuki Que lá Alguém não ia ficar bravo, né, vovô? A não ser que você Consiga controlar aquele lugar A não ser que você limpe aquele lugar Quando fizer bagunça Porque aquele lugar é do Zutirra Então eu vou emprestar Eu já até usei uma vez Pra os moradores da vila Ficar lá, entendeu? Tudo bem Mas O acordo é limpar o lugar E deixar limpinho, tá? Ah, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem E vovô? O que? Quer entrar na minha Katsuki? Digamos que Não fui muito bem A última vez que eu entrei em algum grupo Hoje a minha Katsuki é do bem, vovô Vai, vai Pra proteger a vila Vai, vovô Ah, eu vou entrar Vou entrar Nossa, então você é o primeiro integrante, vovô Então agora vem aqui Vou fazer igual aquele Coisa antiga Vem aqui Ah, o que? Eu te domino O membro gerente da minha Katsuki Eu não sou o sub-dono? É, gerente, sub-dono Ah, tá bom Eu e você, vovô, vai Ah, tá bom Ainda bem Ainda não sei que isso aí é só você de dono E agora a gente tem que chamar alguns O que a gente pode chamar? Hum, o Naruto não sei Tá meio velhão, né? Ah, meu pai não ia entrar, eu acho O Boruto? Meu pai O Boruto sabe como é que é, né? Ah, se eu contar certinho As causas ele vai querer entrar Então o meu pai e o Izuni Então amanhã eu vou chamar os dois Pra vir com a gente, tá, vovô? Ah, tudo bem, ok Então tá certo Agora você pode Sei lá, falar com o meu avô O meu pai O meu pai que eu voltei Que pra... Vou falar Pra equipe de busca Meio que parar De me procurar Tudo bem Eu vou falar pra eles, tá? Calma Meu Deus do céu Agora eu tenho que fazer A roupa da Kátia Deixa eu encher agora O que eu vou fazer? Já sei! Eu vou usar o cartão do meu avô Pra fazer isso Vou usar o cartão do meu avô Vou usar o cartão do meu avô Que é o nicho Eu vou usar o cartão do meu avô Eu vou usar o cartão do meu avô